também, eu acho que sim a sensibilidade do médium tem muito a ver veja bem na verdade tudo é um projeto vamos analisar o Gasparetto por exemplo o Gasparetto foi um médium escolhido pelos pintores pelos mestres astrais para através dele se canalizar a arte da pintura com um dos únicos intuitos do plano astral mostrar para o ser humano que a vida continua que existe vida após a morte que existe uma sociedade que os artistas estão lá mesmo após a morte manifestando ainda as suas artes os cantores estão cantando os músicos estão tocando os pintores estão pintando e os atores estão atuando ou seja, a vida continua e os talentos também são desenvolvidos no plano espiritual eu tenho uma fofoca que pouca gente sabe ninguém praticamente sabe é uma fofoca aí do Mozart todos vocês sabem que Mozart com praticamente 5, 6, 7 anos de idade tocava e compunha a sua primeira obra era assim uma monstruosidade um gênio na música e ele praticamente ele compunha a música desse jeito ele pegava a partitura e não tinha rascunho era como se ele ouvia ele ouvia uma orquestra tocando e só ia escrevendo você sabe que para você escrever uma obra daquele pote que eles faziam você tinha que pegar a partitura e escrever a partitura de cada instrumento então ele tinha que dar é como se ele falasse volta a fita aí agora eu vou ver a linha das cordas ele escrevia a linha das cordas agora eu vou ver o que está fazendo na linha do piano agora eu vou ver o que está fazendo na linha do boé dava um puta no trabalho tinha que voltar dar o replay tudo na hora da vida e ele tinha um tipo de mediunidade dessa mediunidade de ouvir de ouvir música mas aí você vai falar assim poxa mas isso Laércio seria muito jogo de ego se você pegasse uma música espiritual e depois colocasse o seu nome como compositor dessa música como autor da música na verdade deixa eu explicar o seguinte antes de Mozart reencarnar ele já tinha sido em vidas anteriores um grande músico quando ele foi para o astral ele passou muito tempo no astral continuando lá fazendo música continuando com orquestras com sons maravilhosos no mundo espiritual e aí quando estava no projeto de reencarnação dele no projeto ele pediu aos mentores se ele podia levar as músicas olha só que eles tinham que ele tinha composto no mundo espiritual no mundo astral simplesmente transportá-la para o mundo físico e isso foi autorizado para ele então veja bem então todas as músicas que ele aqui captava era ele mesmo que tinha feito e composto no mundo espiritual tá então essa fofoca ninguém sabe é novidade para vocês aí o que são as luzes e cores que se vê principalmente na meditação olha é muito difícil saber como que acontece os seus insights o insight de cada um em muito particular quando as pessoas entram em meditação profunda cada um vislumbra um tipo de experiência psíquica diferente do outro né e é difícil para mim por exemplo entrar na sua jornada interior na seu insight e ver o que você está sentindo o que você está percebendo é muito difícil porque é uma jornada interior de cada um né então não procure explicações vai curtindo apenas vai experimentando vai vivenciando uma hora ou outra as respostas vêm para você mesmo através da sua própria experiência não precisa ficar pedindo para os outros explicar o que está acontecendo raramente você vai achar alguém que sabe né aossa eu ae que vai tem Obrigado.